Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado em nominação ou segmento religioso. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Clodoaldo Martins de Oliveira, da cidade de Salto. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso segundo bloco. O entrevistado de hoje é o Clodoaldo Martins de Oliveira. É casado, tem 47 anos, é funcionário público e é vereador na cidade de Salto. Recebo, então, nosso amigo vereador Clodoaldo Martins. Olá, Clodoaldo. Oi, boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que vão nos assistir aí pela TV. E estamos aí para o pessoal conhecer melhor a gente, né? Clodoaldo, o senhor é nascido em qual cidade? Eu nasci na pequena cidade, Santana do Itararé, município do Paraná. É uma cidadezinha, né, de pouco mais de 5 mil habitantes. Na verdade, já que você perguntou, né, do local de nascimento, eu queria aqui destacar, né, eu nasci numa cidade que tem 5 mil habitantes, nasci no sítio, na verdade. Como podemos dizer hoje, seria mais ou menos quase como um índio, porque eu nasci numa casinha que foi feita, era de barro, que, né, hoje eu acho que quase, pelo menos naquela região, lá não existe mais, né, é mais de madeira hoje. Mas na época era uma casa de barro que meu pai, eles faziam os mutirões, né, Vinícius. E o que acontecia? Quando a pessoa não tinha condições de construir, eles pegavam os bambus, ia desenhando uma casa, depois ia, né, com o barro apropriado, que é aquele saibro, o barro mais que tem, mais liga, e colocava palha no meio e fazia, né, os cômodos da casa, eram todos subdivididos com esse material, né, com o barro. E a cobertura também era de sapé, né, sapé, lá que eles falavam, mas era o sapé que eles cobriam. É como se fosse uma oca indígena hoje. Então eu nasci nessa situação aí. Tanto é que a vida era tão difícil, assim, para o meu pai, para a minha mãe também, que nós éramos para ser em seis irmãos, mas três, infelizmente, faleceram no parto, porque, inclusive, eu fui, assim, quando minha mãe me teve, foi através de uma parteira. Então, dos seis irmãos, três morreram no parto. E só a mais novinha, a minha irmã mais nova, que graças a Deus também, né, está viva até hoje aí, ela foi a única que nasceu num hospital. Então era tudo que é negócio de parteira, inclusive meu pai conta até hoje, né, da dificuldade da noite que eu nasci lá, que ele foi buscar a parteira, chovia muito, o rio estava cheio, foi tudo, assim, parece coisa de filme mesmo, né, dos primórdios aí, mas graças a Deus estou aqui hoje, né, e, assim, me sinto, né, da origem que eu vim, embora é uma origem simples, mas a gente é uma família de muito, né, que tem muito amor um pelo outro, né, tanto nós, como eu falei, somos em três irmãos, e difícil o final de semana que a gente não está junto. Só quando alguém viaja, mas se não, pelo menos no sábado ou no domingo, a gente está almoçando junto na casa da minha mãe, é uma coisa quase que religiosa, assim, você tem que ir lá porque... Sagrada. É sagrada mesmo, né, é assim, muito legal a nossa convivência, tanto eu com o meu irmão Everaldo, né, com a esposa dele, minha cunhada, com os filhos dele, como com a minha irmã Magna também, a gente tem, assim, uma coisa diferente. Eu vim para Salto, na verdade, eu tinha 16 anos, e até aquela época não tinha em casa energia elétrica e nem água encanada, então a gente tomava, a gente ia buscar água na mina, né, para tomar banho, para fazer alimentação, tudo, e a nossa energia elétrica à noite é uma lamparina a querosene, né, que você ficava a noite inteira, a noite inteira não, né, tinha um bom tempo respirando aquilo, outro dia você botava a mão na narina lá, saía aqueles terrão, assim, de... né, porque a querosene, ela sai muita fumaça, né, mas graças a Deus, cara, é assim, da origem que eu vim, né, eu me sinto, assim, realizado hoje, né, de ser um vereador da cidade de Salto, né, uma cidade que eu amo, assim, de paixão mesmo, que desde quando a gente chegou aqui... Chegou em que ano na cidade de Salto? 1986, exatamente, no dia 11 de fevereiro de 1986. E você começou a trabalhar no quê, Clodoaldo? Eu, então, quando a gente veio lá do Paraná, a gente trabalhava, eu comecei a trabalhar lá no Paraná, com oito anos de idade, eu já trabalhava na lavoura, né, que é um serviço muito difícil, que é o sol quente, é ir, por exemplo, no feijo, arrancar feijão, é, assim, é um serviço muito sofrido. Quando eu vim pra cá, e você não via dinheiro, na verdade, porque até hoje, os pequenos, né, agricultores, hoje é porque tá tudo aí, é, informatizado, praticamente, a agricultura inteira, né, tudo com máquinas, né, dificilmente... É, os pequenos, é, lavradores lá, os pequenos sitiantes, até hoje ainda tem alguns que ainda usam cavalo, né, na agricultura. Então, eu vim pra cá em 86, como eu estava acostumado já com o serviço, digamos, brutal, eu trabalhei como servente de pedreiro, fiquei, acho que uns dois anos, mais ou menos, como trabalhando em servente de pedreiro. Em salto. E, tanto é que meu pai veio, ele entrou trabalhar no Eucatex, na época, e meu pai era aquele tipo que, é, como ele não gosta de ser mandado, digamos assim. E ele entrou no Eucatex, ele trabalhou lá, acho que 40 dias, já não, já, andou, né, desentendendo com o superior dele lá, aí mandaram embora, aí ele queria voltar embora pro Paraná. Mas eu, como eu já estava acostumado em serviço duro, que eu falei, eu trabalhava em servente de pedreiro e naquela época era bem diferente também de hoje. Não é uma época que tinha betoneira, né, era tudo na mão, né, era tudo na enxada, aquelas pedras também, não era esse pedrisco de hoje, é aquela pedra 1 que era, você batia a enxada e saía até fogo ali, faísca, né. Mas só que pra mim ainda era melhor do que lá na roça, pelo menos o serviço continuava sendo bruto e no sol quente e tudo, Mas tinha água, tinha tudo assim mais... É, mais acessível e tinha também o meu dinheirinho, né, assim que, por exemplo, quando meu pai foi mandado embora mesmo, eu sustentei a casa lá, porque meu irmão, na época veio, ele é dois anos mais novo do que eu, ele trabalhava no assalto veículos, de passar pretinho nos carros lá, né, nos pneus lá, mas também o salarinho dele, acho que se fosse hoje, né, era meio salário mínimo, digamos. Então, e eu, no salário de hoje, mais ou menos, ganhava R$ 80,00 por dia, né, como servente. Então eu passei a, por um tempo, eu que fiquei... Na verdade, não era nem ajudar, na verdade, eu que sustentava a casa. Também, que não era uma casa, digamos, que meu pai alugou uma casa, dois cômodos no fundo da casa, onde tinha o meu, que morava aqui já há mais tempo, e a gente morava com a outra família, com a outra tia minha, quer dizer, eram dois casais, né, e os filhos em dois cômodos. Tanto é que também aqui eu dormia na... É porque meu tio alugava os dois cômodos, ele tinha plantação de arroz lá no Paraná, que ele também tinha sítio lá, e naquela época ainda tinha ali os fábrios ali, que tinham uma máquina de arroz perto da igreja Monte Serrá, que descascava arroz, aí ele trazia arroz com casca lá. Então eu e meu irmão, a gente dormia em cima dos sacos de arroz, né, a gente colocava um colchãozinho lá e dormia lá. Mas, voltando lá atrás no Paraná, eu era acostumado a dormir num colchão de palha, porque colchão de palha você vai lá e corta do mato, faz tipo um estrivo assim, né, e coloca as madeiras lá, que na verdade são galhos, são galhos que nem... Lógico, nem sempre são retos, são então... Eu dormia naquilo lá, né, e a mãe enchia um colchão com palha e no meio do colchão, né, que era um pano, na verdade, costurado por ela, ela ia lá e botava a mão lá e fazia o... Ela falava que estava... Quando ela queria convencer a gente a dormir, ela falava assim, ah, vai lá que está macio. E era palha, né, e aquilo lá batia no... Que era para ser o estrivo da cama, era, na verdade, era paus lá que colocava. Mas, infelizmente, a gente, né, né, eu sei que hoje, até hoje, pessoas vivem nesse tipo de situação, mas foi uma infância feliz, eu não posso reclamar de nada do que eu passei na minha vida. Foi, assim, dura, mas foi muito feliz. Assim, eu acho que talvez muito mais feliz do que a molecada de hoje, talvez de 12, 13, 14 anos, vivam aí com os videogames, com todas essas, digamos, o que a tecnologia oferece, mas eu duvido que alguém foi tão feliz como eu na infância, sofrida, mas com muita felicidade, com a família ali, né, sempre junto, toda noite a gente nem tinha jeito mesmo de ter TV, estava ali em volta da mesa, conversando, contando, né, quando contava a casa de assombração, aí o difícil era dormir, mas como estava cansado, que trabalhava o dia inteiro, aí o sono vinha. Amigos, estamos, vamos por um breve intervalo, fique aí, daqui a pouco nós voltamos, conhecemos pouco agora da história da vida do Clodoal, e daqui a pouco nós vamos conhecer a vida dele, da parte política da cidade de Salto. Um grande abraço, fique aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta ao terceiro bloco, entrevistado de hoje é o vereador da cidade de Salto, Clodoaldo Martins. Clodoaldo contou agora no segundo bloco sobre a sua história, sobre a sua infância, e agora fala um pouco para nós sobre o seu trabalho de vereador. O que faz um vereador? É, o vereador, na verdade, a função maior é fiscalizar, né, eu acho que é fiscalizar e tentar trazer benefícios para a cidade, né, trazer verbas. É, assim, graças a Deus a gente está num, né, nós estamos num partido político que tem dois deputados, né, muitos atuantes aí e trazendo bastante coisas para a cidade de Salto, né, que é a deputada Rita, né, a deputada estadual e o deputado Herculano, né, federal. Então, eu acho que nós fomos agraciados, além de ser eleito, de ter esses dois parlamentares aí que estão, né, trazendo benefícios para a cidade, que eu acho que é isso que é o mais importante, é porque cobrar a gente cobra, isso é, não só nós, como os demais vereadores, mas, infelizmente, a gente sabe também que o poder público, ele não tem condições, assim, de imediato de resolver os problemas da cidade inteira, que bom se tivesse, né, mas, e a área da saúde, que é a área que, no qual eu atuo até, né, que trabalho na área da saúde, é uma das áreas, uma não, é a principal área, acho que de, da cidade não, né, do contexto geral, é a área que tem que ser mais priorizada, porque ali é onde depende muitas vezes a vida do ser humano. Então, eu estou, assim, estrategicamente, talvez, numa área legal, assim, principalmente agora, neste momento, né, que está vindo bastante verbas, inclusive do deputado Herculano, mas, por outro lado, é uma área muito cobrada, que jamais, por mais que venha verbas, por mais que a gente consiga coisas, vai ter sempre, vai ter sempre reclamações, isso aí nunca vai estar 100%, é humanamente impossível, eu duvido que uma cidade nesse país aqui, ou em qualquer outro país, falar que a saúde está 100%, que ninguém tem nada para reclamar, então, é, mas a gente está trazendo bastante verbas, né, o deputado está trazendo verbas para... E, Clodoaldo, qual partido que o senhor está filiado? PSD. 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 E essa foi a primeira disputa que o senhor ganhou a eleição, como que foi? Não, ó, a minha vida política, eu vim para cá, que eu falei, em 1986, e aí, na escola, tudo, já encontrei, né, e tive amizade com o doutor Romeu Bicalho, inclusive, é meu amigo até hoje, a gente, hoje é lógico... Advogado, né? É, advogado, é, um grande advogado ainda, inclusive, né, renomado, hein, e aí, o pai dele, na época, o Estevam Bicalho, era candidato a vereador, então, ele que, na verdade, me iniciou nessa, nesse campo político, né, aí, em 1900, eu vim para cá em 86, em 88, eu já trabalhei lá com o Romeu, né, no Manamano, já, com o pai dele, que foi eleito na época, depois, em 92, eu trabalhava no hospital, eu tinha prestado concurso público, e no meio de 300, mais de 300 candidatos que tinha na época para a carga administrativa, eu fiquei em segundo lugar, lembro até hoje, que foi a Berenice, ficou em primeiro, e eu fiquei em segundo, e aí, eu entrei a trabalhar na portaria do pronto-socorro, e nessa época, o doutor Ângelo Nussi trabalhava no pronto-socorro, então, é, aí, tenho amizade com ele até hoje também, que é um, além de ser um grande médico, é uma grande pessoa, muito humana, aí, em 92, eu trabalhei para o doutor Ângelo, que também, na época, foi eleito, depois foi secretário da saúde, aí, depois, em 92, eu trabalhei para o seu Zé Baiano, Zé Baiano, pai da Ângela, que trabalha, inclusive, com o Corculano e Carita, aí, trabalhei para o seu Zé Baiano, em 96, em 96, em 2000 e 2004, eu trabalhei para o Lafayette, foi a primeira, em 2000, foi a primeira vez que o Lafayette foi eleito, eu estava lá com ele, em 2000, 2004, aí, depois, eu resolvi, eu, sair por minha conta, então, eu saí em 2008, foi a primeira vez que eu saí candidato, eu tive, na época, 491 votos, fiquei como o terceiro suplente, que ficou o doutor Marcílio em primeiro, e o Juvan em segundo, eu fiquei como, elegeu três vereadores, eu fui o terceiro suplente, na época, aí, novamente, em 2012, eu saí candidato, novamente, aí, fiquei como o primeiro suplente, que entrou, que eu estava no PFL, nessa época, entrou o Zezinho Cabelereiro, lá, e eu fiquei como o suplente do Zezinho, e aí, graças a Deus, agora, em 2016, assim, foi, eu acho que, tem pessoas iluminadas, assim, que são, eu falo anjos na minha vida, que nem o Willis, foi uma pessoa, foi ele que me levou para o PSD, porque eu estava no PFL, e o Willis e a Luzia Vidal, me foram em casa, várias vezes, me chamar para ir para o PSD, eu senti uma dúvida, porque, porra, lá no PSD, já tinha os dois, que já eram vereadores, eu sabia que ia colegar, principalmente, com outros partidos, com o PDT, e aí, porra, mas vai vir lá uns 4, 5 vereadores, vai ficar complicado, para mim, eu sem nenhuma estrutura, financeira, digamos assim, concorrer com esse pessoal, só pelo conhecimento, pela amizade, é difícil, mas, graças a Deus, assim, eu até falei para o Willis, teve um dia que ele esteve em casa, e falei, Willis, é o seguinte, se você sair candidato a prefeito, ou a vice, eu me filio ao PSD, eu peço, vou e saio do PFL, e vou PSD, e aí, aconteceu que, um dia, ele me chamou, e falou, olha, eu vou sair candidato a vice, do juvenil, se você, então, você vem para cá, se tinha comentado, tranquilo, foi quando eu mudei para o PSD, e graças a Deus, eu ser, eu ser eleito, fazendo a campanha, assim, uma pessoa que me ajudou, e muito a Paulinha, minha esposa, que a gente saía, quatro horas da manhã de casa, para panfretar, porque, a gente não tinha ninguém na rua, para trabalhar, é só nós mesmos, e os amigos que trabalhavam, mas não, no dia a dia, na rua, então, a gente saía, quatro horas da manhã em casa, para panfretar, e ficava lá, até dez, onze horas da manhã, depois vinha, dar uma descansada, saía tarde novamente, muitas vezes, dez horas da noite, a gente estava fazendo visita ainda, né, daqueles amigos que moravam mais distante, e a gente não tinha muito contato mais, e graças a Deus, deu certo, né, de ser eleito, e, então, tenho que agradecer muito a Paulinha, que foi, assim, né, além, lógico, da minha família toda, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e de muitos amigos que me ajudaram, porque, não é fácil fazer uma política, sem condições financeiras, só no mano a mano, é complicado. Você sabe bem disso, né? E como que está, Clodoaldo, a cidade de Salto, em relação ao executivo, ao prefeito? Não, eu, embora tenha sido eleito, né, nós fomos eleitos, por, né, digamos, pela oposição, né, que a gente foi candidato do lado do, né, do ex-prefeito juvenil, mas eu nunca tive essa, pelo menos na minha concepção, eu não tenho esse negócio de oposição, oposição. Para mim, se o projeto for bom para a cidade, eu vou votar a favor, se for ruim, eu vou votar contra, então, eu acho, assim, que lógico, dentro da, 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 da sua normalidade, dentro dos limites que existem, né, que a gente sabe que, por mais, isso é, tanto é com o vereador, como com o executivo, é, não basta só a força de vontade, tem que ter verbas, tem que ter condições de executar determinadas situações, né, para mim, o executivo está caminhando bem, né, eu acho que, é, a tendência daqui para frente, é até melhorar, porque agora, né, esse ano mesmo, a gente sabe que é onde as ervas vêm, e ele tem uma equipe que, né, de secretários, que está distribuindo bem as ervas, eu acho que, é por aí, tem que ser, porque não adianta colocar a culpa, ou determinadas situações, só para o prefeito, mas também, para os secretários, né, que estão ali, que tem que auxiliá-lo. Vereador, tem algum canal de informação, que as pessoas que estão assistindo, que as pessoas que estão assistindo, para tirar uma dúvida, uma ideia, uma sugestão? Ah, Facebook? Não, até no meu WhatsApp mesmo, acho que é o mais, eu sou bem sincero, de mídia, eu não sou muito, eu não sou daqueles que fica todo dia na mídia, não, mas, tem, é, pode ser no meu WhatsApp mesmo, que é o 9, 8-612-8669, isso aí, qualquer um que, entre em contato comigo, porque, é, é o que eu falei, eu, assim, agora ainda, eu consegui uma licença, né, para, para ficar um tempo afastado, para me dedicar mais à vereança, porque estava, estava acumulado as coisas, é, é complicado, que muita gente mistura, pensa que vereador, pode chegar a interferir, por exemplo, num procedimento médico, ou passar alguém na frente de alguém, não é assim, eu nunca, eu nunca usei, desses artifícios, graças a Deus, fui eleito, sem a necessidade, de estar, é, assim, digamos, facilitando a vida de alguém, ou, é, porque a partir do momento, que você passou alguém na frente, quer dizer, alguém ficou para trás, mais, então, eu acho que, quando a pessoa tem, pode bom senso, é, um bom senso, e, mesmo porque, depois você perde o controle, se você for trabalhar desse jeito aí, você fica louco, e não vai, não vai agradar a todos, né, então, você tem que colocar limites, não, vamos lá, a pessoa, por exemplo, trabalha na clínica de saúde, a pessoa responsável, para fazer a triagem, é a enfermeira, ela estudou para isso, ela esteve lá, fez a faculdade, e eu quem sou eu, eu trabalho na parte administrativa, o negócio é agendamento, é, é, é orientar, porque, o que falta muito, na, na, infelizmente, na parte pública, não é todos os funcionários, mas essa parte de orientação, que deixa muito a desejar, inclusive, eu estou tentando, é, agora, é, aposentar minha sogra, assim, nossa, você vai no INSS, é, é terrível, parece que, o pessoal lá está fazendo, um enorme favor para você. Clodoaldo, agora esse ano de eleição, qual a mensagem, reflexão que você deixa para o telespectador, em relação à política? Não, eu acho que o telespectador tem que, é, analisar, os candidatos, ver quem é ficha limpa, principalmente, acho que esse é o, é o primeiro fator, que não, não está envolvido em nenhum escândalo, porque, é, não, a gente, a gente não adianta, né, esconder o sol com a peneira, e também, como a gente não tem nada, a dever para ninguém, não tem que ficar, acobertando nada, então, é o primeiro passo, e o maior, eu acho que é conhecer, a, por exemplo, você tem intenção de votar em, em determinado candidato, conheça o histórico dele, né, vê se ele tem passagem. Fechou. Clodoaldo, muito obrigado pela entrevista, quer finalizar, deixa um abraço para a Paulinha aí, para, não, para a Paulinha, para a minha mãe, dona Heloína, para o seu Martinho, para os meus irmãos, meus cunhados, para todos, enfim, que, que sempre torceram por, por mim, né, e trabalharam para isso, que foi por equipe mesmo, que graças a Deus, eu cheguei lá, e, e estou contente, na, embora que tem desafios, e a gente, não consegue resolver todos, mas o que tiver no alcance, da minha pessoa, pode contar sempre comigo. Muito obrigado, você que nos acompanha, quero mandar um abraço, para o pessoal aí, de Elias Fausto, Deus abençoe, e não perca a programação. e não perca a programação.